A falta de chuva na região há quase dois meses já é motivo de alerta. É que com o tempo seco aumentam os registros de queimadas. Na região de Aracatuba, os casos de fogo em mato aumentaram mais de 80% em relação ao ano passado. Se é perigoso na zona rural, imagine dentro da cidade. Essa cena foi registrada num terreno no bairro Concórdia, em Aracatuba. O fogo se alastrou e chegou próximo ao muro de condomínios. Do alto dá para ver o tamanho da área afetada pelas chamas. O tempo seco favorece esse tipo de problema, que em alguns casos é provocado acidentalmente pela população. O fogo é uma reação química em cadeia. Então, nós bombeiros mesmo não podemos controlá-lo. A gente pode justamente fazer o quê? Evitar com campanhas prevencionistas, coisas do gênero. Mas se a pessoa acha que ela controla aquele foco de incêndio ali, às vezes o vento acaba levando essas chamas para outro local. Julho foi o período de seca mais crítico desde o início do inverno e durante o mês foi registrada a maioria dos casos de incêndio. Foram 129 focos em terrenos e pastos na região de Aracatuba. De maio até agora, foram 204 casos. Um aumento de mais de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Além da questão de poluição, que é um agravo na questão ambiental, a fumaça pode acarretar problemas respiratórios para quem já tem o problema ou agravar. E os animais, no caso dos animais silvestres, podem tanto ir para as pistas, serem atropelados, causarem acidentes, como morrerem justamente na vegetação. E a fumaça, de uma maneira geral, muito bem, os próximos envias, ela também pode acarretar os acidentes. A umidade relativa do ar também caiu bastante no mês passado. O índice chegou a ficar abaixo dos 20% em algumas cidades do noroeste paulista. Isso não é nem metade do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em Aracatuba, por exemplo, não chove há quase dois meses e ainda temos mais de 30 dias de inverno pela frente. Nós não temos previsão de muita chuva. Deve ficar em torno de 40, 50 milímetros de chuva, em média, no oeste paulista. E nos próximos dias nós não temos previsão nenhuma. A não ser com as mudanças de circulação atmosférica, a entrada de algumas frentes frias, aí sim pode trazer alguma chuva, mas isso após o dia 15.